Se você precisa resolver burocracias com passaporte, tirar a cidadania, eu tenho uma dica muito bacana, de uma pessoa extremamente confiável, porque nessa hora a gente precisa de alguém que a gente confie. Então vai aí a minha dica, easygoacessoria.com.br, do Johnny, uma pessoa de extrema competência, caráter, e que vai te ajudar muito na sua viagem e nos planos para o seu futuro. Valeu, um beijo!